Só mais uma lixada aqui, um retoque ali e tudo deve ficar pronto ainda essa semana. Dalília não vê a hora de voltar pra casa. Durante esses cinco meses foram lutas, foram brigas, vamos dizer assim, porque não foi fácil pra gente chegar até aqui, né? Porque mexer com obra pública, né? Dinheiro público não é fácil. Quem vê a casa assim não imagina que há oito meses o cenário aqui era de destruição. Em julho do ano passado, uma caixa d'água da prefeitura de Senador Canedo caiu e atingiu o antigo imóvel. Outras cinco casas também foram afetadas. A antiga caixa d'água ficava bem aqui e ela era num formato diferente, porque era uma caixa d'água suspensa. Uma nova estrutura já foi colocada no local e segundo o engenheiro responsável pela obra, uma estrutura mais segura. As chances de um novo acidente são mínimas, segundo a empresa. Mesmo assim, quem passou por todo o trauma ainda tem medo de voltar pra casa. Querendo ou não, fica o trauma, né? Querer voltar pra casa aqui, porém, uma construção de uma caixa d'água bem maior, a gente fica assim com certo temor. Mas, caso ao contrário, a gente fica... a gente tenta se adaptar, né? E Yuri estava em casa quando a caixa d'água caiu. Ele foi resgatado inconsciente e ficou quase uma semana em coma, em estado grave. Eu lembro somente do momento que eu estava na porta da cozinha da minha casa. Depois disso, tudo apagou e eu acordei no hospital. Aí, no momento que eu acordei no hospital, eles me explicaram o que tinha acontecido, porque até então eu só estava no desespero. O engenheiro responsável pela nova caixa d'água garante que essa estrutura agora é mais segura que a antiga. Muito mais segura. Pelo fato de ela ser apoiada. Porque ela é apoiada, ela tem em volta dela uma base de concreto que não deixa com que ela abra, com que ela se esparrame. A construção da nova casa foi feita por uma empresa contratada pela Sanesc, responsável pela estrutura que desabou no ano passado. Mesmo assim, Dalília precisou desembolsar quase 18 mil reais. Se eu quis um piso melhor, eu tive que complementar do meu bolso com a ajuda que eles me deram da indenização dos meus bens. Então, assim, se eu quis fazer uma diferença na casa, se eu quis colocar uma pedra na parte de pedraria, eu tive que pagar do meu bolso. Se eu quis colocar a porta, que é uma porta maior, que é o tamanho que eu tinha, eu tive que complementar do meu bolso, porque a porta iria ser uma porta de 80 centímetros. Em acordo com a proprietária, com a Dalília, com a Sanesc, meio que a gente tentando intermediar ali também, para não negar o pedido dela, porque no final ela que vai usufruir, então não faz sentido entregar uma casa e depois ela ter que quebrar para poder... Então, a gente fez esse meio campo aí, para entregar do jeito que ela queria. Das outras cinco casas afetadas, quatro já foram reformadas. Os dois primeiros imóveis, à medida que a gente foi fazendo a construção, e o pessoal estava se falando, os moradores, eles viram que a gente estava entregando com qualidade, aí os demais aceitaram, e a gente está agora na última reforma, entregando a casa que a gente começou do zero também.